A imprensa, nessa época, era muito má intencionada com os racionais. Muito. E aí, tipo, pergunta por que que eles demoraram tanto tempo pra se abrir, pra ir num programa, né, pra um Ed Rock ir num caldeirão, tá ligado? Pros caras poderem se movimentar, pro Mano Brown tá confortável em ter um podcast, tá ligado? Por quê? Porque durante décadas... Porra, e não precisa nem voltar lá atrás, não. Você volta ali na virada, tá ligado? Como eles foram, naquela virada que teve uma treta cabulosíssima, como eles viraram os vilões da história, sem ter nenhuma culpa do rolê, tá ligado? A polícia ali botou pra fuder o bagulho, numa situação que não precisava ter escalado daquele jeito. Então se os caras, qualquer coisa que eles fazem, eles são o mal do Brasil, porque o Brasil, cara, o Brasil realmente é um país que caminha sempre num espiral de decadência. E aí quando você tem a oportunidade de culpar esse grupo aqui, fala, pô, vamos botar a culpa nesses caras, tá ligado? Eles estão levando o jovem pra criminalidade. Não é a ausência de grana e de oportunidade que leva o jovem pro crime. É o Racionais MCs cantando, tô ouvindo alguém me chamar. Porra, vai se fuder, tá ligado? Mas foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu durante muito tempo nos jornais. E aí os caras falaram, quer saber? A gente não dá entrevista mais. Eles iam lá no... faziam lá o I.O., né? Porque botavam a fé no Taíde na época. Mas era só isso. Você não via Racionais em um lugar nenhum mais. E tá certo eles. Com o tempo, eu acho que eles se ligaram. Meu, a gente precisa, tá ligado? Dar um... né? Na medida do possível, né? Dar o nosso recado, tá ligado? Então eu acho que eles... Eu sempre entendi eles serem arredios à mídia. Eu nunca, tipo, vi como um negócio... Tipo, ah, pô, os caras têm... né? Não, os caras, tipo, meu... Eles sabem que, tipo, tudo que eles falam... Um bosta que nem eu tem as palavras distorcidas, tá ligado? Imagina se você tem a chance de distorcer a palavra do Mano Brown, tá ligado? Que atinge muito mais gente, muito mais interessante que eu. Se eu, os caras, brincam com as minhas palavras, imagina o Mano Brown. Então tá certo você ser retraído. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like. E se inscrever no canal se não for inscrito. Sei que não me segue no Instagram. Segue lá, ms.oficial com dois O. Se você quer divulgar o seu trabalho, o seu som, a sua marca. É só me chamar lá. Se vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau!